Confia, fonte de um Rousseff Vamos embora Vamos ganhar uma bank Tenho um sonho Ele só está saindo baixo F, somando de ouvido Pode comprar outro, meu celular foi para o saco viu Logo, logo, não sei se vou ter que levar ele para arrumar Por enquanto não vou levar para arrumar porque eu não estou usando muito celular Mas meu celular fora da tomada não funciona agora Também uso mais, estou usando bastante o iPad, estou usando o celular para ver filme Passar na faca, hein Olhenzinho deu uma assistenciazinha Estou no medo das costas, ia passar a peixeira sem se ele fosse para o fundo do corredor Ia bugando a tela, rapazinha que está no YouTube Lembra de deixar aquele like maroto, quem não deixou o like deixa o like Quem não estiver inscrito Inscreva-se no canal Ativa o sininho de notificação Fala com nós, ajuda nós a bater a meta, assiste a live Quanto mais tempo de live você assiste Mais você ajuda nós a bater as nossas metas E se continuar assim, rapaz Vamos fazer esse sorteio todo mês Se der certinho a gente bater sempre as metas As metas diárias Segundária Um pouquinho de lives Um pouquinho de lives Lá no Instagram Vamos fazer o sininho aqui já antes de aparecer Vamos ver que eu matei o parcelo dele Vamos ver Vamos ver se eu vou tomar do corredor Vamos ver Vai salvar eu acho Eu vou meter o pé Esse cara Deve estar quatro caras lá em cima Do palácio O que que eu vou fazer lá em cima Opa Talvez agora temos uma chance Ui Ainda pinei naquele ali Se não tivesse esse da esquerdola Eu pegava e o bicho Que confete é essa hein Me matou em uma bala essa confete Confetezinha da desgrama Porra Confetinha do cara Tá com a bala de canhão né Uma bala de canhão É bug visual É bug visual Vamos ver Tá contando ganhadores Tem uma pessoa Contou é É bug visual Então faça uma primeira Faça essa que tá com uma pessoa Ou tá contando uma pessoa Faça essa primeira aí Que tá valendo então Faça a primeira aí Que tá valendo Tá valendo a primeira C4zinha lá no meio aí Na base quer dizer Que delicinha de ser quatro Menos 18 Foi quase nada É só bug visual pô Tá contando sim É só bug visual Bugs The bugs visual Tá contando sim Que já tá contando pessoa No sorteio Só dá Ele pode mandar Clique na primeira caixinha E compra tudo ali Que pronto Essa que tá assinando Bora bater a meta Essa primeira caixinha Que já tá com uma pessoa Participando Clique nela Seja feliz Conseguimos recuperar a C4 Pelo menos Nunca leve a C4 Pra base sim Trilouco da droga Dropa a C4 Depois Você coloca lá Lembrando pra rapazinha Que nós fazemos sorteio Todo dia aqui na Trovo tá Quer participar em fevereiro Ainda vai ter a Começa Não sei se a gente vai fazer Logo no primeiro dia de fevereiro Amanhã Ainda vai fazer uns campeonatozinhos Mini Campeonato sujinho de x1 Durante o dia valendo Uns goldzinhos tá Aqui vai ser uns mini campeonato valendo Uns 100 200 de gold Pegamos aí umas 10 12 pessoas Vão fazendo aí umas salinhas As tabelinhas Pra daí dar uma brincada Pra pegar os mais pro play E ganhar o cara Ela salvou Valendo aí Mandou na uma Conta sim pô Mandou Mandou certo Ah tá Tu não clicou na caixa Pra mandar Porque eu acho que é só bug visual Pra tá contando assim pô Não vai aparecer que tá contando Mas tá contando sim viu É só bug visual A Trovo tá bugada Porque hoje normalmente Os meios pra Trovo é só 30 dias E hoje é 31 Então a caixa de sorteio tá Bugou o cérebro da Trovo O bot da Trovo falou Eu não consigo contar a T31 Eu não consigo Não consegue né Mas é isso Boa Boa Entregadas Entregadas Ruim Agora eu que entreguei Só que o nosso C4 plantou já O cara tá andando em ciclo Faz uns 15 minutos Sozinho Sozinho dentro do bombo Ele plantou fechado Ai no coração né Sorte que o cara tá lá no CT brigando Tirem a cara que o nosso parceiro tá com de vida Ó Já tá com mania floral Floral com a luvinha roxa fica de outro mundo viu Floral com a luvinha roxa fica de outro mundo De outro mundo Ganha tempo, ganha tempo Polar das neves Ó Caralho que é uma chuva do nada doido Terroristas ganham Olha Tá pica doido Do nada doido Tava dando 32 graus Agora há pouco Oxi Ó Com vendaval e tudo hein Poxa vida meu Ó Meu filho tava ali agora há pouco brincando ali fora no sol Meu mulher estendendo a roupa Meu a roupa tá lá fora né Acho que minha mulher tira Tá na gente tem aqueles varalzinho móvel Tá desgraça Vê se sai na rua querer comprar um pão Vou comprar um pão 32 graus de sol né O cara sai comprar um pão E já volta com 32 graus de chuva na bunda O cara vai comprar O cara vai comprar um pão e já volta com um banho de 32 litros de chuva nos corno Ó Ó Digi os caras moscando ali Que o zinho é fácil viu Vai queimar a roupa tua Tava dando 32 graus há 15 minutos atrás Na moral Quer ver? Deve estar uns 20 e poucos agora Ô Siri Qual a temperatura em Blumenau? Está fazendo cerca de 26 graus em Blumenau Ó Tava 32 agora que já tá 8 horas da noite Tá 26 graus Chovendo Obrigado Siri Te amo O cara nem sabe o que ele exporta Ele perguntou se eu tô com visão de raio-x Vou pegar minha faca de novo Pra montar ali Passar lambida nele Você não sabe nem qual que é os spots do mapa ainda pô Começou a jogar hoje? Começou a jogar hoje? Morto Olha O que você diz 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 Já te tira As vezes já tira seco da máquina né? Bota na centrífuga Modo de centrifugação ali na máquina 32 graus a roupa já sai seca Quentinha Teve dia aqui que tava dando 40 e poucos graus doido Imagine Nós que é sulista Do nada Do nada 42 graus Do nada 42 graus M9 Falei pô Já falei Difícil saber isso aí Meu Deus Porque E tem questão de drop Tamo junto Blaze 7 É questão de drop Eu acho que ela vai uns 2.000 e pouquinho Chorado 2.500 No máximo Acho que essa M9 vale Porque ela vai ter Apesar que ela vai ser cara Porque muita gente quer ela também né? Então ela é difícil de saber por que Vai ter muito drop Isso vai fazer com que o preço dela seja um pouco baixo Em relação às outras M9 E também porque o pessoal quer Então o drop pode ser alto Mas a demanda vai ser alta Isso vai fazer com que o preço dela seja caro Contou o hitmarker antes de eu morrer E não matou o cara Sendo que meu ping tá 30 Melhor que ele dê tudo deles lá junto Aí não dá né? Já sabe qual é o vencedor? Não Só no final da Da caixa Sempre no final da caixa Salva tóxico O vencedor é dito sempre no final da caixa viu? Não tá nada mal aqui 12-7 O timezinho aí ó Matando 5-6 Nos time tá jogando bem 6-2 Eles lá que tão vacilando Eles lá também Só tá eu e o Pablo Que somos os que mais matou E o resto do time equilibrado Aqui do meu lado também ó Foi o que mais matou E o resto do time bem equilibrado Nos time tá fazendo a parte dele Tá plantando Tá ganhando round Às vezes De uma maneira meio estranha De uma maneira meio estranha Aí também ó Bota o seu FPS tá cravado a 60 Às vezes é limitador do celular tá? Que nem no iPad No iPad o limite é 60 FPS Não adianta eu botar tudo no mínimo E botar lá no standoff 120 Porque não sai Não sai a salva de mils Não sai do Do 60 FPS tá ligado? A limitação do próprio celular Pode botar lá 120, 240, 1 milhão Vai ficar só no 60 A limitação do próprio celular No caso do iPad é 60 FPS né? Tem celular de 120 GHz Esse daí é outro celular Esse daí libera Mas caso contrário Normalmente o celular tem a tela menos que isso Mas eles liberam mais ali o numerozinho Mas é tudo fake news tá? Ai não deu pra soltar a Gai Se eu só dou um cliquezinho eu soltava a Gai no meio dos 3 ali Ó pegaram aqui eu deixei miado Easy Boa levei um aqui Deixa eu miado Melhor que isso aí Só dois disso aí pô Tranquilo Dirkzinho Menino muito ocupado GG só defusar Confia Isso aqui vai ser fácil hein Vai ser fácil timezinho Nossa tá como? Massacrante-se Eu quero lá o... Vitor Vitor Tem a medalha de bronze de 2019 É a de 2019 se não me engano aquela ali né? Não sei se sim que a medalha é antiga Mas a antiga só não é mais antiga que a minha A minha foi a primeira A minha foi a primeira Primeira medalha lançada no Sgonoff set Eu acho que eu pinei um pouco Recuperei Matei né? Ah matei? Ou não? Não... Matei Não matei Matei, não matei Matei, matei 2 Tem 2 mortos do outro lado Ah deu som de morte e tudo Não deu som da minha morte Como se eu tivesse matado Cara benzido cara Toma uns 1000 sprays Pra poder morrer Já foi a primeira faca da galera? Não sei A minha foi a primeira do jogo né? Eu comprei a primeira do jogo M9 Blu... 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 Só falar de inglês Só falar assim que a língua meio... Blu... 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 Butterfly com Nye Qual Butter? Butter Legacy com Nye? Vou vender a Anciente pra pegar ela Cara vai ser uma boa cara Pegar ela com o tempo Só que eu acho que se você já tem a da Anciente Que é a da... Que é a da caixa da Z9 Não compensa porque... Os da caixa da Z9 vão subir de preço E de essas vão subir atrás Talvez ela vai ser super estourada um pouco o preço Que muita gente quer Então talvez o preço inicial dela seja um pouco salgado E depois vai abaixar Tchau... 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 Tranquilo pô... A confetinha minha tá meio quebrada viu... Caralho... Dá uns 15 tiros no cara... O cara não morre... Menos 99 esse que eu acho... Sinta minha dor... Salve primo gamer... Oxe... Tu é o primo gamer então? Tava lá no muro? Onde que você tá? Eu ia pegar na faca, trolei Pode participar da box sim, da primeira É da primeira box, viu Da primeira box Ah, é só bug visual, a gente já viu isso aí É só bug visual Pode participar da primeira box Do sorteio, porque o resto é só bug visual O cara esmocou de um jeito que atrapalhou Ele mesmo Olha o cara aqui, safado, camperou pra fora Esperto, diria eu Boa GG É, não sei que deu só esse bugzinho Mas tá funcionando Tem gente entrando já Não tá aparecendo que a task tá pronta Mas ela tá cumprida GGzinho é um 10-3 Humilde Humilde Rapazinho que tá no YouTube Lembra de deixar o like, hein Obrigado, já passamos 100 likes hoje, hein Rapaziada, hoje tá no grau, viu Chegou hoje com a voadora no like, rapaziada Hoje, tamo junto Fênixinho humilde também Obrigado, Tinani, pelo Fire E Vitor Gabriel já mandou um 5k Além de um 4k Ou 3k Já mandou logo 5 Mais apelou que o do Bru 1